Aqui me tens de regresso, me suplicamente te peço, a minha nova inscrição. Voltei pra rever os amigos que eu tinha, eu deixei a chorar de alegria, me acompanha, o meu violão. Boemia, sabe o que a gente é distante, sei que esta gente falante vai agora, irá ter quem faz. Ele voltou, o boêmio voltou novamente, partiu daqui tão contente, por que razão quer voltar. Acontece que a mulher que floriu meus caminhos, de ternura nem quis carinho, dando a vida pro meu coração. Abraçou-me dizendo a sorrir, meu amor, você pode partir, e não esqueça o teu violão. Vá viver os teus rios, teus montes cascadas, pra sonhar em novas serenadas, e abraçar seus amigos leais. Vai embora, pois me resto com sonho e alegria, em saber que depois da boemia, é de mim que você gosta mais. a sorrir, é de mim que vocês gostaram. e de mim que você gostou. A tua版, E da minha vida.